Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, mas olá a toda a família que eu sei que pode estar aí na sala, né, de casa. Não sei onde você está assistindo o nosso programa. Mas nós falamos para todo mundo, principalmente hoje, que nós vamos falar sobre saúde, sobre a doença, o mal de Parkinson, né, que a gente tem o hábito de falar. E, então, é para toda a família esse assunto, tá bom? Eu quero apresentar para vocês, nossos convidados, o Carlos Hortala, que é neurologista. Obrigada pela sua presença. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite. Deus abençoe, viu? Vocês também. É uma enfermidade, né, o Parkinson? É, é um mal que acomete muita gente no mundo inteiro, né? Mas tem esse hábito mesmo, né, a gente chama mal de Parkinson? Sim, sim, sim. Mas é descrita a doença como Parkinson. É, a doença de Parkinson. E aqui também vai bater esse papo com a gente a Valéria Maria Passos, que é geriatra. Obrigada, Valéria, por sua presença. Obrigada, bom dia. Deus te abençoe, tá? Amém. Também vai estar aqui batendo papo com a gente, que também é geriatra, a Menila. Que nome diferente. É diferente. Bom dia, obrigado pelo convite. Esperamos poder contribuir aí com esclarecimento de dúvidas. Amém. Vamos também ter o louvor abençoado com Elias Mello. Deixa eu abençoar, Elias. Obrigada pela sua presença. Amém. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Todo estiloso, né? Chegou aqui. Daqui a pouco a gente vai conhecer, se você ainda não conhece, né, os louvores. Abençoado. Fala um pouquinho do teu trabalho. Então, o meu trabalho é... A gente acabou gravando músicas no ritmo brasileiro. O ritmo do Brasil é o samba, o pagode, né? Que todo brasileiro gosta. É bem carioca também. É. Eu não sou carioca, né? Mas eu tô na terra, no lugar certo. Porque, por exemplo, lá pra São Paulo a gente escuta muito sertanejo. É, bastante. No Nordeste a gente escuta bastante forró, né? As pessoas escutam bastante forró. Lá no Norte é já uma música mais folclórica, né? É verdade. E você vai aí nessa linha do... É, eu vou nessa linha do... A gente gravou outros estilos também, mas focado no samba, no pagode, pra alcançar essas pessoas que gostam também, né? Ah, ah. Desse estilo de música. Porque às vezes a gente fala assim de música cristã, a gente pensa que é só pra louvar na igreja. É, exatamente. Mas também pra curtir, escutando com a família, no carro. É, porque a música acaba chegando em lugares onde a gente não consegue entrar, muitas das vezes, né? Aí, através da música, aquela pessoa é alcançada. Vai tocando os corações, né? Exatamente. A música, ela vai lá no profundo, né? Das nossas emoções. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a sua música. E também vamos ter a Cristiane Souza, lá no artesanato, que vai fazer pra gente uma boneca de tecido. Obrigada pela tua presença. De nada. Foi um prazer. Daqui a pouquinho, então, a gente vai conhecer. Quando eu vi as bonequinhas, eu achei tão fofa. Xerozes. Olha só. E aí, desvendar esses segredinhos pra fazer ela é melhor ainda. Muito fácil. Tá bom. Obrigada pela tua presença. Então, vamos falar aqui sobre o nosso tema. O que é o Parkinson? Luana, o Parkinson, ele é uma doença que acomete o sistema nervoso, que compromete principalmente os movimentos dos pacientes, tá? Ele vai numa... o paciente tem uma perda de uma substância no cérebro, numa determinada região do cérebro. E isso gera algumas alterações que vão comprometendo gradualmente o movimento desse paciente, tá? Tem outras consequências a longo prazo, mas assim, o principal é aquele clássico, né? Do tremor, que a gente vê, né? O tremor das mãos, o enrijecimento, a dificuldade no caminhar, que gera com o passar do tempo algumas outras alterações. É normal a pessoa ficar meio curvada? Fica curvada, com o passar do tempo, o tronco tende a se fletir, né? A ir pra frente, assim. O dificulta ainda mais a postura, o equilíbrio do paciente também. Mas assim, o principal... os principais marcos da doença de Parkinson vão ser esses, né? O tremor, que ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não necessariamente precisa estar presente na doença. A pessoa pode ter doença de Parkinson sem tremer. A rigidez, né? Que compromete bastante a movimentação. A bradicinesia, que é aquela lentidão que a pessoa acaba tendo também quando tem doença de Parkinson, né? Que fica com aquela face meio congelada, né? Sem expressão também. E acaba no futuro, com o passar das doenças... Afeta também a memória? Pode afetar em estágios mais avançados. A doença de Parkinson, propriamente dita, né? A do Parkinson idiopático, né? Que é a doença de Parkinson que as pessoas conhecem comumente. Ela não costuma ter um acometimento precoce da parte cognitiva, não. Isso fica mais para os estágios finais da doença. A faixa etária da doença, que atinge, no geral, as pessoas, é as pessoas mais velhas ou também pode atingir um jovem ou já apresentar, né? Você pode ter Parkinson nas mais diferentes idades, assim. O comum da doença de Parkinson idiopática é que ele comece a partir dos 55 anos, é onde ventram os picos de casos, né? Mas você tem Parkinson mais precoces, na faixa dos 40, até o Parkinson juvenil, abaixo dos 21 anos, você tem relatos de casos disso daí também, embora bem mais raro. A gente sabe que o estudo da doença, ela está sendo aprofundada, né? A gente vê até um ator americano muito famoso, que ele está investindo também nisso, porque ele teve o diagnóstico. O diagnóstico, e essa doença, ela é diagnosticada geneticamente ou só mesmo através dos sintomas? Não, o diagnóstico de Parkinson é eminentemente clínico, tá? A gente ainda não tem nenhum marcador que seja específico, que seja patognomônico da doença de Parkinson. Então, o diagnóstico se faz na consulta com o paciente, por mais que, assim, os métodos complementares de investigação, eles vão nos ajudar bastante na hora do diagnóstico diferencial, né? Porque existe algum... E o tratamento, né? Às vezes, em alguns casos, sim, porque existem algumas outras patologias que têm um início muito parecido com a doença de Parkinson. Às vezes fica difícil de você conseguir fazer, discernir uma coisa da outra nos estágios muito iniciais da doença, entendeu? Mas o diagnóstico do Parkinson, propriamente dito, ele é clínico, é feito na consulta. A pessoa começou a sentir algumas diferenças no seu comportamento, no seu corpo, e aí ela vai e procura os pacientes. Sim, vai e procura a gente. É genético? Tem fatores genéticos envolvidos, sim, tá? Ainda, assim, na verdade, a causa do Parkinson, ela não está totalmente esclarecida, tá? Existem pesquisas envolvendo essa questão, mas, assim, existem, sim, alguns genes já identificados no favorecimento do surgimento da doença, existem genes já bem mapeados em casos familiares da doença também, mas ela tem fatores ambientais que são extremamente importantes também para o surgimento dela, né? Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais, eu vou falar com as meninas também, mas, antes disso, eu quero convidar o Elias Mello para vir cantar aqui para a gente. Por favor, pode se posicionar e vamos adorar o Senhor com a música Nada Se Compara. Já faz tanto tempo quero conversar com Deus Falar dos meus problemas, confessar os erros que eu cometi Tirar de mim aquilo que me impede de crescer Vem, tu ou carinho Eu quero é Deus Nesse seu amor encontrei forças pra vencer Coração quebrado Deus jamais desprezará Tu és a minha rocha e fortaleza O caminho, a verdade e a vida Nada se compara Meu Deus Abre os meus olhos e tirou o sofrimento e a dor Contei para lhes dizer Eu condeno Contei para lhes eu sou dependente Guesso amor E me curou Me fez renascer Guesso amor Meu Deus Abre os meus olhos e tirou o sofrimento e a dor Me entrou 많은 Contei para lhes eu sou dependente meu Deus Com teuorns E me curou, me fez renascer. Nesse seu amor encontrei forças pra vencer. Coração quebrado, Deus jamais te desprezará. Tu ergas a minha rocha e fortaleza, o caminho, a verdade e a vida. Nada se compara. Abre os meus olhos e tirou o sofrimento e a dor. Voltei para lhe dizer sou dependente desse amor. Que me curou, me fez renascer. Meu Deus, abriu os meus olhos e tirou o sofrimento e a dor. Voltei para lhe dizer sou dependente desse amor. Que me curou, me fez renascer. Já estou aqui com a Cristiane Souza, que vai fazer pra gente uma boneca de pano, muito fofa. Aqui ela trouxe pra gente vários modelos, né? Mas hoje ela vai fazer uma moreninha linda, um cabelão bem volumoso. Essa daqui é a boneca Vivi. É a Vivi? É a Vivi. Já tem nome. Então, vamos pro material? Vamos olhar lá na telinha. Coloca aí pra gente o material. Então, pra fazer essa boneca de tecido, eu chamei de pano, né? Mas é a mesma coisa. Precisa de tecido tricoline, faixa de 10 por 75. Tecido algodão rosa, círculo de 25 centímetros. Tecido cretone, dois círculos de 15 centímetros, dois círculos de 12 centímetros, um círculo de 23 centímetros. Linha número 10, encerada, linha de pipa, aquela linha, né? Perigosa. Cola quente, tinta pra tecido, preta, rosa e branca. Ainda tem mais, bastante coisa. Caneta microm, caneta fan, taz de minha, ela que sabe, ela que usa, agulha para boneca, renda jabote, meia pérola, peraí, é meia pérola? Isso, tá certo. É meia? Isso. Tá, daqui a pouquinho a gente vai ver todos esses materiais. Tesoura, plumagem, lã preta 40 gramas, pincel, extensio, boquinha, da boquinha, é isso? E boleador. Tem mais alguma coisa? Só isso. Só tudo isso, né? Só tudo isso. Só essas coisinhas, mas não é nada muito complicado, não, né? Ela vai te vender aqui pra gente todos os mistérios. Eu vou ensinar de um jeito prático, bem fácil. Tá, vamos lá. É, todo mundo tem prato em casa, né? Então, eu trouxe um prato de 11 centímetros, um de 15 centímetros, um de 23 e um de 27. Só explicando. O de 11 é aquele de cafezinho? É, o de cafezinho. O outro é o de 15, isso. De 15 centímetros. Aí tem o pratinho menor. Um pratinho de 23. O prato de refeição, né? E aquele maiorzinho. Então. Aí, com os pratos, nós vamos pegar os tecidos e vamos marcá-lo. Aí, como eu trouxe aqui já todos marcadinhos, né? Pra vocês. Então. A gente, o tecido é esse, ele é o tecido mais grossinho, né? O tecido é cretone, que é esse daqui, que é o marronzinho, pra gente fazer as mãozinhas e o rostinho e os pezinhos da boneca. E tem o algodão cru, o algodão rosa, que a gente faz a bundinha da boneca. Então, eu trouxe todos cortadinhos. É como se fosse o corpinho, né? Isso. Agora, nós vamos costurar a cabeça. Eu vou fazer a cabeça da boneca. Da mesma forma que eu vou enchê-la, vocês vão fazer com a bunda, as pernas e com os bracinhos das bonecas. É a mesma coisa. Todo mundo já fez fuchico e já alinhavou. Mas, pra quem não sabe, alinhavar, a gente vai botar só a agulha dentro, fora e vai indo. Vai e vem, vem, vem. Vai e vem. Essa parte é fácil. Isso aqui é facinho de fazer. Essa agulha é aquela agulha mais grossinha. Essa aqui é agulha de boneca, que ela é maiorzinha, que serve pra costurar os braços. É muito pontudo também, né? Não. É muito prático. E aí vai apertando, né? Essa que é a diferença. Você vai segurando, ó. Segurando. Ó, e depois você só puxa. Toda na linha. Você vai puxando, ó. Depois que puxou tudo, vamos fazer assim. Colocando na agulha, vai colocando. E a questão do tamanho não tem muita diferença, né? Porque eu fiquei escondidinha essa parte. Isso, isso. E você também pode usar outro tipo de agulha. Agulha é normal também. Vai fazer a mesma coisa. Só que eu gosto dessa aqui porque ela é comprida, né? Ela é maiorzinha. É mais prática também. Não fica saindo. É. Quando a gente puxa, fica tipo um fuchicozinho. Uma bolsinha, né? Tá vendo? É um fuchicozinho. Aí a gente pega o enchimento, que é esse plumante aqui. Que é o plumante, que a gente usa muito pra fazer cabeça de boneco, fazer um monte de coisa, né? E a gente vai enchendo. Vai enchendo a cabecinha até ela ficar bem durinha. Ah, eu já trouxe uma cabecinha cheia. Vai ficar mais fácil pra gente. Olha. Perfeito. Olha como que fica. Bem durinha. Até aí não tem mistério. Não. Até aqui. Aí, depois que você costurou o fuchico, você só faz um arrematezinho pra ele ficar bem durinho e fechadinho. Agora, eu vou ensinar a vocês. Que é aquele nozinho, né? Fecha bem. Agora, como pintar esse lindo rostinho da boneca. Que é a parte mais graciosa da boneca. Agora, a gente vai pegar a caneta fantasminha. Esses detalhes. Essa é a fantasminha porque ela apaga com a quentura. Ah, tá. Então, assim, é muito legal trabalhar. A gente faz primeiro uma cruzinha. Você risca a vontade. Pode reabiscar. Essa aqui pode. Aí fica uma cruzinha. Depois que a gente faz a cruzinha, a gente vai pegar o... Um carimbo normal. Ou pode ser tinta. Pode ser o que for. Eu gosto muito de trabalhar com esse carimbo. Tá meu velhinho, né? É preto esse ou é azul? Esse é azul. Mas pode ser qualquer cor. Tá. Não tem problema. É só pra marcar os olhinhos. Esses olhinhos eu fiz assim. Eu comprei... Isso aqui vende em qualquer papelaria, em qualquer loja de festa, né? É uma reguinha de olhos. De bolinhas, né? Aí eu peguei uma tampinha de perfume. Amassei um pouquinho. Encaixou. Encaixei e ficou certinho, redondinho. Foi um batinho. Pra poder trabalhar. Aí a gente marca aqui. Tira um pouco do excesso, né? E vem, ó, fazendo os olhinhos. Ó, marca só os olhinhos, ó. Ó, marcou. Com a distância de um dedo, né? Marcou, tá vendo? Perfeito. Depois que marcou isso aqui... E se a pessoa fosse fazer com a caneta, né? Pode fazer diferente. Não, não ia ficar legal. Não fica muito legal. Ia ficar bem diferente. Eu já tentei fazer isso. Deu errado. É bom que a gente traz ela aqui, que ela já fez todos os testes. Então aqui já vem coisa boa. Muito errado. Tudo deu errado. Então, o que é que os nossos olhinhos estão faltando? Vamos fazer logo os nossos cílios. Então, assim, a gente vai fazer uns cílios de boneca. Eu gosto de fazer... Tem dois modelos. Eu gosto de... Tem esse, que a gente faz assim, né? Pra cima. Que fica bonitinho também. E tem do outro que a gente faz também, ó. Não tem mistério. Só fazer três risquinhos nos olhinhos da boneca. Claro que a prática leva a perfeição, né? Ela já faz com uma... Eu já faço assim, gente, porque já fiz muitas. Então, eu já sei como fazer, né? O narizinho é um C ao contrário. A gente vem aqui, ó. Bem no centro da cruz, ó. E pequenininho. E faz um narizinho. Um narizinho de um Czinho. Fica bonitinho. Fofinho, né? Empinadinho. Fica. Aí, que vem com a reguinha. Olha a reguinha de boca que eu falei. Essa daqui. É o estêncil, né? É o estêncil. Que a gente vem e escolhe a sobrancelha que quer. Você entendeu? Tem já nele o estêncil da sobrancelha, da boca. Do olho. Ó, deixa eu botar aqui esse. Vários formatinhos. Ó, tem olhos. Tem vários formatos. Tem boca, sobrancelha. Tem tudo. Só que assim, normalmente, eu não gosto de usar um estúcil pra fazer a sobrancelha. Sobrancelha. Eu gosto de fazer prático. Nosso prático, né? Um risquinho básico nos alinhos da boneca. Mas a boca, não tem como não fazer. Porque a boca tem que ficar bem certinho. Aí, o que a gente faz? A gente faz primeiro com a caneta fantasminha, pra não ter erro. Segura firme. Segura firme. E fica a boquinha. Você centralizou, né? Pra ficar bem... Ela fica bem aqui certinha. Se tiver algum erro, a fantasminha apaga. A gente faz e completa a boneca. Agora, a gente vai tentar. Por quê? Pra ficar esses olhão da boneca bonito, né? A gente vai direto, ó. Eu não gosto de usar pincel, gente. Pra pintar os olhos da boneca. Eu gosto de fazer... E ele já tem esse formato fácil, né? Ó, que já tá redondinho. A gente vem de lá, ó. Olha como que vai ficando. Calma aí. Cuidado. É tudo com carinho. Com carinho, amor. E fica um olhão bem bonito. Fazer a borda primeiro e preencher é mais fácil, né? Eu acho, assim, que se não... Dá uma... Às vezes sai alguma coisa errada. Aí a gente vai lá e endireita. Não tem como não ajeitar nada. Tá vendo, ó? Fica os olhinhos, depois a gente vem pro outro. Fica, às vezes, alguma coisa diferente e a gente vai endireitando. E você vai cobrindo essa caneta, né? Eu vou cobrindo a caneta. Às vezes a mão da gente sai do lugar, né? Ela tá um pouco nervosa aqui, mas nem parece. Tá sim, gente. É a primeira vez, né? Aqui no Espaço Menino de Muitas que você vai voltar, viu, Cristiane? Ai, obrigada. Vai trazendo ideias pra gente aqui. Pode deixar. Cristiane, pra ter essas bonecas, como é que eu faço? De repente não consigo fazer, mas eu quero uma. Como é que eu entro em contato contigo? Eu tenho uma página no Facebook chamada Ateliê Bonecas de Pana. Legal. Ateliê Bonecas da Cris, perdão. Aí é só entrar em contato comigo. Também tem meu telefone, tem tudo lá também. E, assim, pode procurar também meu amigo, né? O Raul Produções, que ele sempre tá me ajudando. E aí vai preenchendo tudo ali. Olha, vê, aí você fica diferente, tá vendo? Já ficou um pouquinho mais e um pouquinho mais. Aí a gente vai endireitando, ó. Tá vendo? A gente vai dando uma arredondada nos olhinhos da boneca, olha. Às vezes, como é tecido, a própria pressão da gente, né? Apertando a tinta. Isso, a tinta vai modificando. Ela vai se espalhando. E, às vezes, fica uma coisinha mais alta. Vira pra ele ali, ó, pra gente. Ó, às vezes fica uma coisinha mais alta, uma coisinha mais pulada. A gente vai endireitando. Eu vou adiantando aqui, que eu vou fazer o pinguinho dos olhos, tá? Pra poder... Que é o brilho, né? Que é o brilho que dá nos olhinhos da boneca. É o brilho que dá nos olhinhos de todas as crianças, né? Quando ganham uma bonequinha, né? Isso é a verdade. E, assim, ó. A gente só vai pingar um pouquinho, ó. Tá tudo sujinho, mas é porque a gente trabalha muito com... Tinta. Com tinta. O tempo todo tá usando. Aí tem que... Mas é bacana mostrar, né? Que colocar aí fica mais fácil do que ficar. Ó, bota no goleador e vem, ó. Faz um pinguinho. Ficou aqui. Tá vendo? Aí vem, ó. Aperta. E bota dos dois lados, ó. Já deu aquele charmezinho nos olhinhos da boneca. E esses detalhes que fazem toda a diferença, né? Faz. Faz muita. E às vezes a gente modifica algumas coisinhas, mas os olhos têm que permanecer. Tem que ser o brilho dela, certinho. E pode fazer o menininho, né? No caso, esse é uma menininha, mas pode variar por menininho. Então, nós fizemos aqui, ó. A boneca, né? Eu gosto de sempre deixar mais forte, né? Uhum. Pra poder marcar. O que marca na boneca, além dos cabelos, são os olhos. Porque chama atenção. Depois da boneca toda desenhada, e tem mais um detalhe que eu gosto de fazer. Acho que dá aquele brilho especial. Olha isso aqui que eu vou te mostrar. Bota aqui assim, ó. É um charme, hein? Isso. É como se os cílios dela tivessem criado vida também. Uhum. Pronta, viu? Cheio de graça. Isso. Agora a gente vai pra tinta, o blush da boneca. Que é a coisa mais fofa também. Ah, eu amo trabalhar com boneca. Olha. Aqui a gente pega, ó. Só espalha. Pincelzinho. Um pincelzinho comum de maquiagem em casa. Ele velho, né? Que você não usa mais. Isso, aquele que você não vai usar. Sabe, eu já tentei com um pincel normal. Não ficou legal. Ela quer, a boneca exige a maquiagem, de verdade. Maquiagem. De ser maquiada. Aí espalha bem, pra ficar bem rosinha o rostinho dela. Entendeu? A gente aperta. Dá uma estrutura, dá um 3D também, né? Essa questão de você vai montando. Ó, o que aconteceu aqui acontece no dia a dia, tá, gente? Ah, vou desborrar um pouquinho. De borrar, mas a gente endireita com a tinta, tá? Mas como eu trouxe uma já montada, não tem problema. Porque eu vou ter que esperar essa aqui secar. Tem que esperar bem ela secar. Aí fez o rostinho, espera secar. Fez o rostinho dela. Perfeito. Espera ela secar. Vamos passar. Depois que ela estiver seca, né? Ó, eu trouxe isso aqui, ó. Você vê que eu botei mais... Eu firmei aqui, ó. Passei mais a caneta Micron. Tem os cílios em cima. Isso, viu? Tem os cílios em cima. Você viu que eu fiz embaixo, só não fiz em cima. Tá. Mas a gente pode criar. Desse desenho, do formato que eu ensinei, a gente cria outras bonecas. Entendeu? Agora eu vou ensinar pra vocês como a gente faz esse lindo cabelo. E a gente vai usar agora a lã. Entendeu? A gente vai usar uma lã, um novelinho. Pra cada boneca a gente usa um novelozinho de lã. De 40 gramas. Aí a gente vai. Nos três dedos a gente enrola. Deixa eu pegar aqui outro pedaço, que esse aqui tá meio cortadinho, né? Esse aqui. Pronto. Ó, três dedos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete voltinhas de lã. Aí a gente vai lá e amarra no meio. Aí, calma aí. O nozinho grosso. É uma mecha, né? É uma mechinha. Vai fazendo várias dessas. Isso. Eu fiz no total, eu fiz no total 36. Tá. 36 mechinhas dessas. Você falou, é um rolinho desse? É um rolinho completo. Tá. A gente faz todinho. Aí a gente vem com ela já montadinha. A gente vem com a cola quente agora. E vai com as metas. E a gente vai colando assim. No nozinho você coloca cola? Isso. A gente coloca, eu coloco justamente na boneca. Tá. Eu gosto de marcar onde é a testa. Aham. Por quê? Porque senão a gente passa, né? Orientação, né? Para poder ficar... Sabia onde? Até onde o cabelo da boneca vai. Perfeito. Ó, a gente vai... Bota na boneca e vai colando, ó. Grudou um. Aí vem com outra mechinha, ó. Você vai grudando, ó. É um bechinho. Você não precisa ficar preocupada. Ah, vai ficar estranho. Não, não vai ficar estranho. Quando a gente... Ó, já pode ver daqui, ó. Que já tá formando, ó. O cabelo da boneca. Aí, isso, esse processo vai fazer no cabelo da boneca todinho. Não tem mistério. Isso. Aí ela vai ficar assim, ó. Toda cheinha. Tá vendo? É um do ladinho do outro, né? Sem buraco. Não deixa buraco. Se tiver algum buraquinho, você pode colocar um pouquinho de cola quente e apertar a lã. Porque a lã vai tampando. Cada pedacinho. Bom, agora a gente vai fazer... Vai pegar o corpinho da boneca. Aqui, ó. A bundinha da boneca já cheia, como eu tinha falado, pra vocês encherem. Igual a cabeça. Agora a gente vai colar. Ó. Não tem mistério pra cola. Bota bastante, porque a cola... Ela tem que grudar direitinho aqui, ó. Tá? Aí bota bem aqui, ó, no meio da bundinha da boneca. E aperta. Pode apertar sem medo, que não vai amassar. Porque ela é de paninho, ela vai ficar grudadinha. Tá? Espera um pouquinho, deixa secar, né? Aí agora a gente vai pra sainha da boneca. A sainha da boneca... Deixa eu botar isso aqui pra cá. A sainha da boneca é um tecido de tricoline, que é a faixa, né? De tricoline. Estampadinho de preferência. Isso. E a rendinha, que eu falei, que é aquela rendinha, que serve que a gente vai colando ela. Eu vou colar aqui um pedacinho e mostrar pra vocês, ó. É tudo prático. Isso aqui dá pra fazer numa boa em casa, porque é com cola quente. Até as crianças, bota as crianças pra brincar fazendo boneca, que elas vão gostar. Essas bonequinhas, se você colocar uma coisa pesadinha, uma pedra dentro, dá pra ter até um pezinho de porta, né? Peso de porta. Isso. Mas aí as pessoas normalmente colocam um saquinho, pra não furar o tecido. Uhum. Aí fica legal. Então, aí vai colando ela assim, ó, tá vendo, ó? Que ela fica nela no tecido todinho. Tá. Aí ela vai ficar desse jeito, gente. Olha que legal, ó. Olha. Não precisa nem fazer a bainha nele, ó. Uhum. Porque o tecido cortado não vai precisar. Agora a gente vai fazer de novo, vamos alinhavar o tecido. Eu só perdi minha aluguelha. Deixa eu ver, acho que tá por aqui. Tá aqui na mesa. Achou que ficou aqui no corpinho que a gente deu. A gente vai tirar aqui assim, rapidinho. Pronto. E vamos alinhavar o tecido. O segredo da agulha grande também é bom, porque é fácil de você colocar rapidinho, né? Isso. Não tem aquela dificuldade toda. Pequenas é um trabalhinho pra você achar. É. E essa linha de pipa que eu falei, ela é boa, ela é perigosa. Mas pra artesanato ela é maravilhosa. Bem resistente. Porque ela é resistente. Na hora de puxar ela não rasga. Vamos lá. Ó. A mesma coisa, ó. Aí você dá uma dobradinha. Dá uma dobradinha aqui, ó. Só pra fazer aquela linda, maravilhosa bainhazinha, né? De acabamento. E a gente vai, ó. De novo, alinhavar tudinho, ó. Isso aqui tem que ser devagarzinho. É bem coloridinho, né? A estampa fica bem legal. Tem que ser bem alegre. Fica divertido. Esse é muito fofo com umas vaquinhas. Ah, eu gosto muito. Trabalhar com tecido colorido. Que dá um charme. Chama atenção também. As crianças amam. Tá. Eu vou deixar aqui você fazendo essa parte. Vou lá na sala e eu volto no final pra gente fazer os últimos passos. Tá. Ok? Ok. Dividimos em dois passos. Certo. Essa boneca linda, tá? Tá bom. Daqui a pouquinho eu volto contigo, tá? Ok. Vamos aqui voltar pra nossa sala. E hoje a gente tá falando sobre o Parkinson, né? Uma enfermidade. E já conversamos o que é, né? O Parkinson. Como identificamos, basicamente, né? Com as características. E você falou que também pode ser genética, né? Sim. Tem um fundo genético, sim. Como é que é feito o tratamento do Parkinson? Bem, essa pergunta pra mim, ela vale mais como um tratamento genérico, geral. E não só o tratamento da doença. Porque a doença de Parkinson, o ideal é que o meu colega Carlos trate. Porque o neurologista, ele vai ter muito mais experiência. Ele vê mais pacientes, então ele lida melhor. Pra nós geriatras, né, menina? Sobra uma parte muito importante. A doença, ela não é um sintoma só. Ele mesmo falou. Então, por exemplo, uma pessoa com uma doença de Parkinson, a rigidez, que é porque a musculatura fica muito espástica, tensa, isso causa dores muito importantes, né? A lentidão dos movimentos causa o quê? Diminuição da participação na vida, né? Como que uma pessoa vai fazer uma bonequinha de tecido, né? Sem controle do movimento. Tanto de talento, quanto de não conseguir parar o movimento. Então, a doença de Parkinson, ela tem outras repercussões no organismo que nós geriatras olhamos muito. Por exemplo, as dores, a constipação intestinal, né, Carlos? Tem um professor de uma universidade britânica que ele sempre começa as conferências dele falando assim. Se não tiver constipação intestinal, pense em outro diagnóstico porque não é a doença de Parkinson, tá? As questões do sono, as pessoas têm muita dificuldade pra dormir, né? Não só por causa das dores, mas também por causa de outras alterações ao longo do O corpo não relaxa, né? O corpo, né? E a postura mudou. O centro de movimento da pessoa mudou. A propensão a quedas, que é mais na fase final, né? Mas que é muito arriscado, o risco de acidentes e o aspecto emocional. Não é simples ter uma doença, né, gente? Uma doença que afeta seu movimento, sua fala, sua expressão. A pessoa já fica mais despreocupada. Tanto que você fala, assim, eu fico meio... as pessoas falam mal de Parkinson. É, também quando eu falei, eu falei, ai, não gostei dessa palavra. Eu também não gosto. É uma doença. E quanto mais a gente fala doença, como qualquer outra, que a gente tá tentando melhorar, não sabe a causa, mas sabe tratar. Mas sabe tratar. Né? Então, o tratamento, vamos voltar na sua pergunta. O tratamento, ele envolve as questões específicas, né? Essa substância que falta no cérebro, a dopamina, né? Essa substância existe em comprimido, a pessoa pode tomar. Existem outras substâncias que é como se fosse pra proteger os neurônios, pra que eles não se desgastem muito e aí tenta interromper a doença. Mas eu acho, assim, eu sempre trabalho com um colega neurologista e a gente discute esse tratamento, porque ele tem mais experiência. Mas o tratamento não para aí. O tratamento tem... é multidisciplinar, né, Melina? Exatamente. O tratamento tem a fisioterapia pra melhorar os movimentos, tem o alongamento pra não ter dor, tem os analgésicos também, o tratamento emocional. Muitas vezes o paciente usa antidepressivo, né? O tratamento com dieta por causa da constipação e fibras e outras coisas. Então, é um tratamento que a gente fala multidisciplinar. Precisa muito do neurologista. Eu acho que o neurologista é o maestro dessa orquestra, nesse caso, né? Da doença de Parkinson. Mas existem várias outras coisas que a gente tem que fazer. Existem diferentes diferenças no tremor? Ele vai ficando mais acentuado? Como é que acontece? Existe. Normalmente, a doença de Parkinson, né, ela tem aquela tríade clássica que a gente fala, que é o tremor, a bradicinesia, como o colega já explicou, a questão da lentidão dos movimentos, né? E a rigidez muscular. Normalmente, o tremor, ele não é obrigatório a existência do tremor pra ter o diagnóstico do Parkinson, mas, em geral, em torno de 70% dos pacientes apresentam um tremor. O tremor do Parkinson, geralmente, ele começa ocasionando de um lado só do corpo, então ele é unilateral, né? É um tremor como se fosse que a gente fala de conta moedas, que ele acomete muito membro superior. Pode acometer membro inferior? É um lado específico? Não tem um lado específico. No paciente, em geral, ele começa a se apresentar de forma unilateral. Com a evolução da doença, isso pode se transformar de uma forma bilateral. Mas, geralmente, o local onde teve a apresentação inicial do tremor é o local onde tem o tremor mais grosseiro, vamos dizer, o mais grave. Então, geralmente, o paciente tem essa simetria. Então, geralmente, é um tremor de repouso, né? A gente até fala que nas mãos é o conta moedas. Se ela for mexer, pegar um copo, ela, consciente, ela treme também ou só quando ela relaxa? Pode ter, né? Esse tremor. É, as mais avançadas, assim, o tremor clássico do Parkinson é o tremor de repouso, né? Quando a musculatura está relaxada. Mas existem pacientes que têm formas mistas desse tremor. Ele pode ter esse tremor postural, quando ele coloca o membro em uma determinada posição, ou um tremor de ação, quando ele está fazendo uma atividade mais fina também. Isso pode acontecer. O clássico... Ele pode ficar mais intenso? Pode. Normalmente, pela própria doença de Parkinson em si, o tremor, ele tem uma tendência a piorar. Não só o tremor, mas como a rigidez e a lentidão dos movimentos que é a bradicinesia. E tem uma diferença da questão do tremor essencial, que é um outro tremor muito comum, né? Na população, mas que não tem relação direta com Parkinson, mas pode coexistir. Então, o tremor do Parkinson, ele começa, como o colega falou, né? Ao repouso, mas com a evolução da doença, ele pode ser também um tremor de ação. Por exemplo, pegar um copo, assinar a sua assinatura, por exemplo, num papel. Então, ele começa... Chega o ponto da pessoa não conseguir mais ter coordenação? Sim, por vezes sim. Essa coordenação, essa rigidez faz com que o paciente tenha dificuldade de iniciar movimentos, né? Então, com a evolução da doença, além do tremor, tem a rigidez, tem essa dificuldade da movimentação. Então, ele pode ter dificuldade, por exemplo, numa fase moderada à avançada, dificuldade de levantar de uma cadeira, por exemplo, se ele tiver muito tempo sentado. Iniciar o movimento da caminhada. E em iniciando o movimento da caminhada, ele pode ter dificuldade em parar essa caminhada, que a gente fala que é a marcha festinada, né? A festinação. Quando ele começa a fazer o movimento, ele fica difícil de parar. Isso. Interessante. Mas tem uma coisa no tremor que eu acho que é importante a gente voltar, principalmente para o telefectador, porque geralmente as pessoas procuram a gente. Ai, doutora, eu estou tremendo. Eu estou com a doença de Parkinson. É, eu já vi pessoas, algumas pessoas, algumas mulheres em específico, porque a mão ficou tremendo e ficou assim, meu Deus, será que você é Parkinson? Não, mas é a doença de Parkinson, mas ela não é a mais frequente causa de tremor. Esse tremor que a menina citou, o tremor essencial, eu falo com os alunos que a gente fala essencial em medicina quando a gente não sabe o que causa. Ele é mais comum do que o Parkinson. Então, é importante a pessoa ir ao médico para tirar, fazer esse diagnóstico diferencial e não ficar com tanto medo de ter uma doença. Pode ter a ver com o nervo, pode ter a ver com a emoção. Pode, privação de sono, né? Álcool, privação, medicamentos, vários medicamentos. E isso não é doença de Parkinson, é importante para a pessoa saber. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta com mais o Espaço Feminino, desvendando todos os mistérios, todos os segredos sobre a questão do Parkinson. Voltamos já. Hoje nós estamos falando sobre o Parkinson, e aqui com os nossos especialistas, e a gente terminou falando sobre os temores, os tremores, né? Na mão, que é na mão, sempre na mão ou pode ser em outras partes do corpo? Normalmente inicia, né? O mais comum é ele começar no membro superior, né? Na mão é o mais comum. Mas ele pode acometer o membro inferior também, em alguns outros casos aumentos também. No rosto, né? No rosto também? A corda vocal, né? Também pode ser cometida também. O mais comum, no início da doença pelo menos, é a mão. A pessoa identificando que está com Parkinson, como é que ela pode levar uma vida tranquila, fazer o tratamento? E como é que é dado esse diagnóstico, como é que é feito esse processo, né? Para que a pessoa tenha uma vida saudável? Ah, Luana, a gente tem que abordar o paciente com Parkinson de uma maneira, como a Valéria falou, multidisciplinar. Não adianta ficar só no neurologista, a gente vai precisar da ajuda muitas vezes do geriatra, do fonodiólogo, do fisioterapeuta, do nutricionista também. Para tentar oferecer a melhor qualidade de vida possível para o paciente. Porque, assim, a gente começa o nosso papel tentando prescrever as melhores medicações de acordo com cada perfil. Porque você vai ter pacientes com Parkinson se manifestando de maneiras completamente diferentes um do outro, né? Então, você tem aquele sujeito que treme muito, mas não é tão rígido. E você vai ter, por outro lado, aquele sujeito que praticamente não treme e é rígido pra caramba. Então, você tem que abordar esses pacientes de maneiras farmacologicamente, falando um pouco diferente. Mas, assim, é importantíssimo também você buscar a ajuda de um nutricionista para ter uma dieta bem balanceada. A constipação intestinal é um sintoma extremamente importante na doença de Parkinson. O fisioterapeuta, para mantê-lo sempre em movimento, sempre com a musculatura ativa, sempre alongado também. A questão da constipação, ela é provocada por quê? É uma desautonomia que acontece na doença de Parkinson. O intestino, o funcionamento do intestino é prejudicado? É prejudicado, é prejudicado. Para o intestino funcionar, tem neurônios, tem substâncias de movimento no intestino também. Porque a gente sempre acha que o Parkinson é só o cérebro, né? Não, ele afina. E não é assim. Para o intestino funcionar, você tem placas de neurônios. Se faltou substância lá, também não funciona bem. E a questão da deglutição, é também afetada? Também é importante. Existe uma dieta específica para quê? A gente pode, assim, o nutricionista pode nos auxiliar nesse sentido. O fonoaudiólogo também, o otorrino, às vezes, também ajuda bastante nisso. No sentido de fazer essa avaliação da capacidade deglutitória do paciente, né? Que isso, com o passar da doença, com o avanço da doença, o paciente começa a perder um pouco esse controle. Na verdade, ter esse controle mais acometido. Porque corre o risco, né? De se engasgar, né? Sim, broncoaspiração é uma causa bastante importante de complicação. Porque acaba levando a comida, ao invés de ir para o próprio digestivo, vai para o pulmão, causando pneumonia. Isso é um problema bastante importante. E a família, como é que é envolvida nessa realidade? Porque a gente sabe que, como você falou, é multidisciplinar, envolve a questão psicológica também, né? Como é que a família deve ser inserida nesse tratamento? Olha, é importante a gente sempre tentar esclarecer o máximo possível, não só o paciente, mas os seus familiares também, do que se trata a doença, né? O estágio onde ela se encontra e o que a gente tem que esperar daqui para frente acontecer. Naturalmente, isso não é matemática. Então, o paciente vai evoluir de maneira diferente. Mas você antecipando para ele problemas que poderão vir a acontecer, desafios que a gente vai ter que enfrentar, você consegue oferecer uma oportunidade, uma programação de vida para esse paciente, ter uma qualidade um pouco melhor nos anos seguintes, né? É muito rápido esse acelerado, essa mudança na saúde da pessoa que você falou, né? Ou ela é bem lenta? Como é que é? Às vezes a pessoa que está em casa assim, a gente fica desesperada, beleza. É um diagnóstico... Leva muitos anos, leva muitos anos para a progressão. E isso até é uma pergunta interessante para ajudar a gente no diagnóstico diferencial, né? Porque a doença de Parkinson idiopática comum, ela leva anos de progressão, diferente de outras doenças que causam Parkinsonismo, né? Que são sintomas que se encontram na doença de Parkinson, mas se encontram em outros problemas de saúde também, e que tem um avançar bastante diferente muitas das vezes. Mas a doença de Parkinson, normalmente, ela progrede de uma maneira mais lenta, assim, ao longo de vários anos. A faixa etária, quando é mais jovem, então ela consegue ter uma quantidade de vida ou não? Não faz diferença se essa doença for... Não, na verdade, é o contrário. É o contrário? É o contrário. Aí a gente fica surpreso, né? É por isso que é muito... Quanto mais jovem, piora o prognóstico. Quanto mais jovem, mais... Quanto mais jovem, mais... Quanto mais jovem, mais... Quanto mais jovem, mais... Normalmente, ela é cometida de uma forma mais severa, de uma maneira mais rápida do que o comum, daquele senhor de 60 anos, mais ou menos, que começa com a doença. Quanto mais jovem, isso mesmo é pior. Mas, Selena, eu queria voltar numa coisa que você falou da família, que eu acho que a gente que é geriatra faz muito isso. A gente faz reuniões com a família, porque o tratamento é a família toda envolvida. Então, a doença de Parkinson, ela dá mais em homem. Eu estava brincando até com o caso, porque são poucas as doenças que dão mais em homem, pelo menos o Parkinson dá mais em homem. Interessante falar isso. E então, por exemplo, a esposa, muitas vezes, nessa geração que eu atendo, de pessoas mais velhas, a esposa geralmente tem o marido como um provedor, como quem fazia tudo. Então, de repente, ela perde aquela pessoa. Isso, ela assusta muito. E ela assusta, ela pode negar a doença. Ela fala, não, ele não tem nada, ele está fingindo, é manha e tal. Ou ela pode ficar tão superprotetora, e os filhos também, que não deixa a pessoa fazer nada. E aí, fala assim, ah, eu vou cuidar do meu pai. Então, meu pai agora não pode sair sozinho, não pode fazer compra, não pode fazer nada. E aí, você piora a progressão da doença. Porque a gente quer o contrário, que a pessoa continue exercendo o máximo possível a independência dela. Essa repressão é muito ruim, né? Isso piora muito o quadro cognitivo, a gente, tipo assim. Quanto mais... Eu estou falando nisso, uma pessoa com diagnóstico, ela pode dirigir, ela pode... Como é que é a vida dela? Sim, se ela está devidamente medicada, no começo da doença, é claro que nas fases finais, existe uma grande independência. Mas isso vai se identificando, né? Ela mesmo está percebendo dificuldades. Ao longo de anos, ele acabou de citar aqui, por exemplo, a gente tem personalidades famosas que tem Parkinson funcionando. O Paulo José, que é um ator maravilhoso, ele já fez vários filmes e tem doença de Parkinson. Eu citei o Djavan, né? O Djavan, que é um cantor. Esse dia eu vi uma entrevista dele, ele estava tremendo, todo, mas cantando... Você imagina, é uma pessoa que lida com a voz, que precisa de controle, mas que medicado, consegue fazer. Então, a família tem que entender isso. É uma doença de longa evolução e que o que a gente quer é que a pessoa fique o mais ela possível, né? Tenha mais independência. Então, assim, não é ajudar se você vai tirar das pessoas de fazer as coisas, né? E o Carlos lembrou bem. Quanto mais você impede a pessoa de fazer uma coisa, mais cisco ela tem de ter problemas de memória, porque ela não está atuando, né, menina? Ela não está fazendo as coisas. E complementando essa informação, é importante só lembrar, assim, a gente usa na geriatria o termo paciente-família, né? Como imunidade. Então, assim, complementando a informação dos colegas, realmente é muito importante a família perceber essa dificuldade do paciente. A questão de autonomia que a gente considera na geriatria, que é a capacidade de decidir pela sua própria vida e a independência, a parte motora do paciente. Com o tempo, essa alteração motora do paciente que tem, que é portador de doença de Parkinson, isso pode afetar também a parte emocional, gerar um quadro depressivo. O próprio paciente identifica essa dificuldade dele, isso gera isolamento social, dificuldade de lidar com a doença. Então, acompanhamento psicológico também é muito importante, além de todas as outras especialidades. Realmente é uma visão holística que deve se ter com o paciente. E com o tempo, essa pergunta que foi em questão à parte da memória, né? Ao longo, assim, de 10 anos de evolução da doença, em geral, isso já pode começar a afetar alterações de memória, principalmente a parte de orientação espacial. Então, por exemplo, o paciente que dirige, ele pode ter dificuldade na direção, começar a ter colisões e muitas vezes ele não vai trazer essa informação para a família. Então, a própria orientação é possível que seja feita para que a longo prazo isso seja investigado também a parte da memória. Perfeito. Existe prevenção? É questão, né? A gente fica pensando... A gente sabe que se alimentar bem, ter uma vida alegre, ter uma vida saudável, ter uma vida social bacana, tudo isso faz bem para a saúde, né? Mas o problema... É engraçado essa pergunta, porque eu falo muito isso para as pessoas. Muitas vezes o paciente fala assim, nossa, doutora, mas eu fiz tudo tão certinho, eu me alimentei direito, eu exercitei, eu não bebi muito, mas eu estou doente. A gente, com a prevenção, a gente não evita problemas na vida. Problemas podem surgir. São raros, né? A doença de Parkinson é 3% das pessoas, quer dizer, de 100 idosos, só 3 vão ter. Mas a prevenção, ela vale para que quando alguma coisa te acontecer, porque isso foge ao nosso controle, você tenha saúde. Porque se você não cuidou de você, não fez dieta, não fez atividade física, bebeu, você está em pior condição. Exatamente. Se você entra numa doença com a musculatura ruim, com uma dieta ruim, sem ter hábitos saudáveis, você vai ter... Vai ser bem mais estressante. O seu futuro da doença... Mudar tudo por causa disso. Não, o seu futuro da doença vai ser pior. Então, assim, não dá para falar em prevenção porque a gente não sabe nem o que causa. É, não existe. Mas a prevenção é para você, para a sua vida e não só para a doença, no caso. Acho que é bom buscar ter uma vida saudável, para estar bem, para enfrentar as situações da edifícia que aparecem. Sempre, qualquer situação. Voltamos já com mais espaço feminino. Hoje no Espaço Menino nós falamos sobre a doença de Parkinson. E foi bem interessante aqui, a gente colocou, pontuou, não é mal, né? É uma doença mesmo, com diagnóstico, com tratamento. E eu quero agradecer já a participação de vocês. Carlos, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Volte sempre, foi muito bom. Será um prazer. Sua esclarecimento, Valéria também. Muito obrigada, Valéria. Obrigada a você, Lana. E também a Menila. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você pela oportunidade. Daqui a pouquinho o nosso amado Elias Melo vai cantar. Amém. Mas antes eu vou ali para ver a nossa bonequinha, como ficou. Aqui com a Cristiane Souza. Então, nós já fizemos, a gente estava ali fazendo a sainha, né? Isso, nós fizemos a sainha, só arrematamos e colamos o bracinho e as perninhas. Todos os pedacinhos, perfeito. E colamos um, fizemos um lacinho com fita de setinha e uma meia pérola. Um detalhe do lacinho. Só para dar um charmezinho. Aqui tem outros modelos de cabelinho, né? Também ali com dois amarradinhos na lateral. Perfeito. Bom, quero mandar um beijo para você. Deus te abençoe sobre tudo. Coloque o teu coração no Senhor e se cuide. Porque é o melhor que a gente pode fazer por nós mesmos. Vamos de música boa? Vem para cá. A gente vai ouvir agora. Quero Te Tocar com Elias Mello. Quero Te Tocar com Elias Mello. Quero Te Tocar, Quero Te Sentir E a cada dia mais Teu nome engrandecer Me esvaziar Assume forma de servo Reconhecer que és meu Deus Aquele que veio pra me ajudar Me libertar Pois que é meu bem As noites sombrias que vivi Só me levaram à dor Hoje vivo mais feliz Do que eu sempre quis Graças a Deus E me ajudou Com Jesus Sou mais que vencedor Eu sou Por olhar por mim Reconhecer Não vivo sem Ti Com Jesus Sou mais que vencedor Eu sou Do que o mundo Me ofereceu Fechei com a dor E fechei com Deus Buscando mais e mais Do Teu amor Quero Te tocar Quero Te sentir Por olhar por mim Reconhecer Não vivo sem Ti Com Jesus Sou mais que vencedor Eu sou Do que o mundo Me ofereceu Fechei com a dor E fechei com Deus Buscando mais e mais Do Teu amor Quero Te tocar Quero Te sentir E a cada dia Passa o nome E agradecer Me esvaziar Assim de forma de cérebro Reconhecer Que és meu Deus Aquele que vem Pra me ajudar Me libertar Pois quero o bem As noites sombrias Que vivi Só me levaram à dor Hoje vivo mais feliz Do que eu sempre quis Graças a Deus Que me ajudou Com Jesus Sou mais que vencedor Por olhar por mim Reconhecer Não vivo sem Ti Com Jesus Sou mais que vencedor Eu sou Me ofereceu Reconhecer Reconhecer E fechei com Deus Buscando mais e mais Do Teu amor Reconhecer Por olhar por mim Reconhecer Não vivo sem Ti Com Jesus Sou mais que vencedor Eu sou Me ofereceu Reconhecer Reconhecer Reconhecer